Olá meninas e meninos, iniciando mais um videozinho e no vídeo de hoje gente é a produção de um lindo tapete eu venho dividir com vocês e eu assisti gente o videozinho lá da Poli que ela tá fazendo várias pecinhas pra lojinha dela com as pecinhas inacabadas e eu aqui na mudança fui mexer nas minhas coisinhas tem bastante peça inacabada, então eu aproveitei, fiz algumas bolinhas aqui e produzir esse lindo tapete que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem, vou deixar aqui o canal da Poli se você ainda não conhece pra você tá indo lá e se inscrever, vou abrir o tapete aqui e vou falar quantos que eu gastei de barbante e lembrando gente, esse tapetinho aqui é feito com as pecinhas inacabadas, então eu fiz bolinha e produzi essa peça e pra você que tá sem barbante, gente, dá uma olhada no seu armário, que eu tenho certeza que você vai achar alguma pecinha que você começou há um tempinho e não finalizou, aproveita essa pecinha e faz uma bocinha de crochê pra você vender ou pra vender, essa pecinha aqui, gente, ficou muito lindo, eu tô até com vontade de ficar pra mim esse tapete tão lindo que ficou e ficou enorme vou abrir aqui o tapete, vou falar a medida, vou medir junto com vocês, vão saber o peso e vou falar pra vocês o preço que eu vou estar vendendo aqui na minha região e olha só, gente, o resultado desse tapete, gente, ficou muito lindo pra vocês não tá indo a cor real dele aqui, aqui é um azulzinho bebê e aqui é um queza mas pra você aí tá como azul, gente, olha que graça, ficou um tapete bem grandão agora eu vou estar meio... e eu tô fazendo, gente, tapete eu tô preferindo fazer tapete bem grandão tô gostando aqui dos resultados que tá ficando aqui nos tapetes certinho quantos que ficou, ó então eu coloquei até essa pontinha ficou 73 centímetros por uma pontinha e a outra 47 centímetros então 73 centímetros por 47 centímetros então ficou um tamanho bem grandão dá pra você tá fazendo esse tapetinho de porta esse tapete pra colocar na beirada da cama também fica muito bonito e esse efeito aqui deu um charme a mais eu vou estar mostrando de pertinho aqui pra vocês e eu fiz ele com o barbante, gente, ainda não arrematei os fiozinhos esse tapete aqui, ele é inspirado naquele... meu balancinho, gente, eu acho que o nome do soprar turco luxo então eu me inspirei nele e fiz aqui esse tapetinho e eu tô encantada eu vou estar pesando pra gente saber quantos que eu gastei quantos que eu gastei de barbante já coloquei a minha balancinha vou colocar aqui, apertar pra gente... pra gente tarar aqui e vou colocar aqui o meu tapete eu gastei pra produzir esse tapetinho, gente 427 gramas pra produzir e lembrando que são pecinhas inacabadas que eu utilizei pra produzir esse tapete pra minha pronta entrega um preço aqui que eu vou vender esse tapetinho, gente lembrando que sempre vai variar de região pra região de quantos que você paga aí nos seus barbantes, tá? eu vou vender esse tapete a 50 reais e eu tô muito feliz aqui com o resultado muito encantada utilizando essa base fiz aqui o tapetinho com uma base bem facinha e rápida gastando muito pouco e utilizei esse bico aqui do suprasinho turco luxo que ficou uma graça eu amei aqui o resultado desse tapete espero que vocês tenham gostado e aí faça o seu tapetinho com as sobrinhas de barbante com peças inacabadas pra gente ganhar dinheiro muito, muito obrigada pra você que ficou até aqui um beijo aí no seu coração espero que essa pecinha te sirva de incentivo pra você fazer a sua peça aí em casa muito obrigada um beijo aí no coração e até o nosso próximo vídeo um beijo